Música Meus amigos da Schwery Móveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwery e hoje, meus amigos, não deixe passar, é uma oportunidade que nós viemos trazer para vocês. Nós estamos aqui encravados no município de Siqueira Campos. Essa chácara aqui, ela está a mais ou menos 6 quilômetros da cidade de Salto do Itararé. Apesar dela ser município de Siqueira Campos, ela está muito mais próxima de Salto, então você pode fazer suas coisas em Salto. Sem contar que nós estamos em um dos mais belos destinos turísticos aqui do Norte Pioneiro, que é a Lemoa, onde tem a represa de Chavantes. Com o drone vocês vão poder ver bem aquela manchona d'água, coisa mais linda. Estamos a 3 quilômetros, você que gosta de pescar, você vai morar bem, uma chácara com produção, com um precinho O. Vem comigo que eu te explico. Meus amigos, dando sequência aqui no vídeo, o maior prazer do mundo, trazendo mais uma oportunidade para vocês, que essa é realmente uma oportunidade, fique até o final que vocês vão ver. Gente, aqui na frente o acesso é excelente, ônibus escolar passa aqui na frente, torre de celular ok, internet tranquilamente. Vamos chegar, já? É uma área, uma chácara, nós estamos em uma vila rural aqui no Norte Pioneiro, da cidade de Siqueira Campos, no Nortão do Paraná. É uma chácara mais ou menos de uma quarta, ou seja, aproximadamente 6 mil metros quadrados, tá? Com uma casa já toda arrumadinha, uma casa que é para você entrar e morar. No máximo, dá uma pintadinha por fora, né, já? Isso aí. Chácara com produção de abacate. Vocês vão ver o tanto de abacate, de pé de abacate que tem ali. Vamos chegando? Ela faz uma peçada grande aqui, gente. Vocês podem observar que tem esses pés de manga que faz a fachada inteira da chácara. Com o drone vocês vão poder ver bem. Então assim, ó, a chácara fica bem, bem arborizada, né, já? Isso aí. Isso aí é uma grande vantagem. Vamos chegar, já? Vamos, vamos chegando. Ó, fica com essa sombra aqui, ó. Todo esse bosque que tem aqui na frente faz parte da propriedade. Vocês vão poder ter a dimensão real aqui com o drone. Aqui também tem outro pé que faz uma sombra boa aqui na casa, né, Jean? Isso aí. Bem arborizada. Seu João, nós vamos só mostrar aqui, bem rapidinho. Tá fazendo um sabão? Acabei de bater o sabão. Ó, olha aqui, que riqueza, hein? Um sabãozão gaipira aqui, ó. Acabou de bater o sabão. Maravilha. Esse é bom demais, né? Esse aí é o melhor que tem. Aqui, o que você quer? Bucha? Você rebucha dele. Ó, ó pro cunhadão aqui, ó. Cunhadão vem aí pra tua casa, toma uma, você dorme sem tomar banho e você taca a bucha nele. Não é verdade? Gente, aqui uma área, ó. Uma área, um lugar bem tranquilo, agradável. Colocar uma redona aqui, fica aqui bem sossegadão. Vamos mostrar a casa pra depois a gente mostrar o restante de propriedade. Propriedade plana, viu, gente? Dá licença aqui. Ó, pode entrar, hein? Ó, uma sala com uma cozinha grande, tá? Bem espaçosa mesmo, certo? Aqui a cozinha, né? A parte da cozinha, ele já fez aqui a sala, a sala junto, certo? Um espaço bem amplo, né, Jean? Fica aí no canto pra você ver. Bem grande. Ó, lugar grande, gente. Grande. Lembra que eu falei? A casa precisa só de uma pintura. Mas, ó, piso tudo. Tudo é de piso, né? Segue o padrão aqui da cozinha. Ó, gente. Banheirinho. Aí, ó, acende a luz pra vocês darem uma olhada. Então, são dois quartos. Esse aqui é o quarto principal. É só você colocar uma porta aqui, já fecha e fica tranquilo. Ó, armário e a cama box grande, sobra espaço aqui pros lados, Jean? Né? Sim. Ei, gente. Vocês estão aqui no nortão do Paraná. Ó, aqui um outro quarto. Tá? Parte de um tamanho bom também. Bem ventilada, né, senhor? Se aborda. Vê essa vista aqui. Deixa eu mostrar a vista aqui. Tem umas bananeiras também, Jean, ali. Nós vamos mostrar. Vamos chegando. Vem acompanhando com a gente, meus amigos. Vem comigo. Aqui tem um terreirão, né, Jean? Isso, tem um terreiro. Será que tá carregado de mamão, não? Será que tá carregado, não? Tá até o... Vamos pegar aqui, ó. Gente, é uma chácara com a topografia excelente. Terra de qualidade. Então, você que quer plantar... A terra boa, né? Você que quer plantar... Você... Aqui a gente já encontra... É... Vários pés de abacate, né, Samuel? Pés de abacate. Tudo enfileirado. Deve ter uns 30 pés de abacate. Mais ou menos. Mais ou menos. Uma fileira de 10 cada um, né? Isso. Tá? Então, aqui você pode ter produção. Sem contar que aqui você pode mexer com estufa, se você quiser. Enfim, tá? A água daqui já tem um registro ali certinho. Taxinha pequena, né? E detalhe. Aqui tem escritura, né, já? Tudo certinho. Por quê? Porque é uma vila rural. Então, vila rural sai esse tipo de documentação. Nós vendemos praticamente meio a meio. Contrato. Eu mesmo tenho chácara no contrato de compra e venda. Então, pra mim, nossa região é muito comum. Vamos chegar? Olha, gente, o que eu falei. São umas... Olha os ermos de pé de abacate. São umas carreiras, né, Samuel? São de abacate. Carreiras de abacate. E ela vai até o final da cerca lá. É uma chácara bem delimitada, bem desenhada. Então, com o drone, vocês vão poder beber a faixa que ela pega. Aquela parte onde é que não tá o abacate, faz parte dela? Faz. Essa parte limpa aqui faz parte também, né? São duas partes vazias ali. Ah, tá. É. Então, com o drone, vocês vão poder observar. No meio, tem a carreira de abacate. Daí tem aquela parte ali que tá em capim. E essa outra parte aqui também, que faz parte da propriedade. Então, vocês tendem a dimensão do tamanho da área que vocês vão ter aqui. Oi, Jean, que chácara, hein? Boa, chácara. Gente, preço de ocasião. E o precinho da hora, minha gente. Preço de oportunidade. Aqui dá pra vocês criar canela amarela. Dá pra vocês mexerem até com galinha poedeira aqui. Por quê? Vocês continuam com abacate. E tem área dos dois lados livre. Pra você mexer com galinha poedeira, se você quiser. Estufa. Enfim. E outro, você tá seis quilômetros de salto, Jean? Muito próximo, né, Samuel? Pra você vender a tua produção aqui, é rapidinho. Olha, Jean. Abacate hoje tá em alta, Jean. Olha aqui. Uma terra... Não, dá uma olhada aqui. Uma terra vermelha, boa, segura a umidade, né, Samuel? Olha aqui. Chega a grudar, ó. Terra excelente. Sem contar, gente, que a nossa região, o Paraná em si, a questão aí do tempo, ajuda muito, né, Jean, no cultivo das coisas. Com certeza. Vamos mostrar aquele pedacinho de cima ali, Samuel? É, né, estamos falando de uma quarta de chão, né? Olha aqui, tudo livre, ó. Tudo livre. Então a pessoa pode estar usando também pra uma estufa, né, Samuel? Essa chácara aqui, na verdade, só precisa dar uma pintada na casa. Colocar aquela porta ali, né, Jean? Sim. São dois quartos, um banheiro, sala e cozinha e uma... É uns detalhezinhos só na casa, né, Samuel? Mas pelo preço... Mas pelo preço... Tudo isso aqui faz parte da propriedade, ela vem até a cerca. Detalhe, propriedade toda cercada aqui, a parte de cima não é cercada, tá? Só dizer... Porque assim... Por que que não é cercada? Como eles têm o cultivo aqui de... Não tem animais, então não precisa cercar. Se você não for criar animal, não precisa cercar também. Muito prana, né, Samuel? Aí, ó. Nós andamos na propriedade toda aqui e não cansa. Lugar muito bom. Sem contar, gente, que é a cereja do bolo. Depois vocês procuram, hein, Alemoa. Alemoa. Represa de Chavantes. Vocês vão ver aqui. Ali pega Curvina, Tucunaré. Vocês vão estar a quatro quilômetros entre os maiores centros turísticos aqui da nossa região. Que é Alemoa, né, Jean? É isso aí. Ó, o solzão começou a abrir bem aqui, Jean. Ah, Nortão do Paraná. Esse é o nosso Nortão. Aqui. Você pode criar o Canela Amarela. Se você... Ali na frente ele deixou um lugarzinho ali, é que ele não tá tocando. Mas já tem um lugarzinho pra horta ali até com sombrete. Você viu? É uma propriedade que tem aí aptidão pra vários segmentos nessa mão. Depois a gente vai procurar saber certinho, como proprietário, como é que funciona a questão aqui dos abacates. Quanto que colhe, como é que funciona. Daí se você quiser saber os detalhes, você entra em contato com o Jean. O Jean vai ter todo o prazer, tá? Sim. Atendendo vocês ou comigo mesmo, tá bom? Vamos aqui pro lado de baixo, Jean? Aqui dá pra criar até um carneirinho, Jean. Olha, mas é uma terra. A quantidade da terra aqui é impressionante. Ah, excelente. Entendeu? Padrão de luz individual, aqui tudo ok. Uma região que tende... Bonita, né, Samão? Uma região que tende a ter valorização por causa dessa represa aqui, sabe? Então você vai estar bem próximo da cidade, seis quilômetros, gente. Tá? Estão vendo aquela carreira ali? Ali é onde é que nós começamos o vídeo, ó. Tá vendo? Então tem uma carreira ali de... De manga, né, Jean? Pés de manga, umas grevilhas. Umas grevilhas. Então essa propriedade é muito, muito boa. Foi um achado essa propriedade no preço que ela tá. Vamos daqui pro fundo agora pro pessoal ver? Gente, obrigado a cada um de vocês que é inscrito no canal, que se inscreve no canal diariamente. Compartilha esse vídeo, comenta aí. A gente adora responder vocês. Vamos frisar aqui essa visão também aqui, ó, Samuel. Uma vista linda, que é uma vista que tem... É uma região que tem muita montanha, sabe? É tipo um vale aqui. Você vem vindo em um vale que sai na Lemoa, onde dá na represa, né? Então fica essa vista maravilhosa. Essa propriedade aqui é um espetáculo. Falta um pouquinho de zelo só, você deixa ela um brinco. Vamos ali daqui pra frente pra mostrar pra eles, gente? Vamos dar uma... Uma caminhada. Uma caminhada. Que nós estamos precisando. Que a barriga só crescendo essa mão. Um barril de chope. Então nós estamos a seis quilômetros da cidade de Salto, a quatro da Lemoa e a uns vinte e cinco, vinte e seis de Esqueira Campos. Então você vai usar Salto do Itararé, que é a cidade principal. Que é a cidade tranquila, pra você criar. Aqui é uma tranquilidade que só a caminhada tá lá, ó, aberta. É muito terreno já, é muito grande. É, nós estamos falando aí de uma quarta de chão, né, Samuel? E outra. Às vezes compra uma quarta de chão, mas tem metade mata aqui não. Aqui é tudo... Tudo aproveitável, né? Tudo inteiro aproveitável. Cem por cento. Olha, essa parte aqui... Já até tem, ó, já. Uma parte pra tá fazendo uma hortinha. Tem um chumbritezinho. Mas é que eles não quiseram tocar. Mas aqui é só você mexer no palanque ali, cobrir, e a horta já tá no pé da casa. E essa sombra boa, o que que faz, ó? Seu João fica só na fresca, né, seu João? É, muito bom. Hã? Muito bom. É tranquilo morar aqui, né? Viu? E aqui dá um quilômetro longe da represa. Da represa dá um quilômetro? Da aqui da casa, lá na represa dá um quilômetro. Então se você gosta de pescar, e na represa eu tô com naré também, né? Dá de tudo. Se você gosta de pescar, você tá um quilômetro da represa, até pra deixar o botinho aqui. E depois se mandar pra lá. É isso aí. Né? Pega o bote aqui, se quiser ficar só fim de semana, fica. Ninguém mexe, né? Ah, não. Aqui na casa ninguém mexe. Sossegado. O lugar é muito tranquilo, gente. Ó, pra você ver, ó. Dá uma paz. Aqui a gente só escuta o barulho dos passarinhos, não é verdade? Passarinhos. Aqui passa pouco carro, né? Passa pouco carro. Mas mesmo assim, ó, pra você ver que o lugar aqui, passa quatro ônibus aqui. Quatro ônibus? Quatro ônibus. O ônibus lá, o de Siqueira, pega a turma da Torque. Ah, tá. Em cima, pega e volta. Ó, pra você ver, interessante, ó. Cedo e à noite. Você que tem filho, que quer trabalhar, por exemplo, na ProTorque, que é a maior fábrica da América Latina de pés de moto, que é situada em Siqueira, o ônibus da ProTorque passa aqui, pega e depois volta, né? Volta. Traz aqui. Então, assim, comodidade. Você tá morando na roça, num lugar tranquilo. Gente, aqui ó. Não é no aluguel, né? Aqui na frente não tem nem cerco, ó. É tudo, né? Pra você ver como é que é tranquilo aqui, gente. Ó, que jeito meu carro fica aí, né, garoto? Ó, o carro. Vem aqui pra você ver. Aí, ó. Não tem... Aqui no Nortão do Paraná, nós não temos tramela, gente. Tá entendendo? Aqui é desse jeito, ó. Tudo aberto. Não tem um portão aí, ó. Fica desse jeito. Ele sai, vai pra algum lugar, volta, deixa a casa aberta, é isso aqui. Segurança 100%, né, Salão? Gente, com o drone, então vocês percebam bem. No meio vai ter fileiro de abacate, dos dois lados a área limpa também faz parte da propriedade até aquela cerca que a gente mostrou, certo? Então, assim, pense bem. Você que é uma chácara aí com um aproveitamento excelente de área, uma casa, só precisa de uma pintura, uns ajustezinhos, coisa simples, não gasta quase nada. Aqui você encontrou. E perto dessa maravilhosa represa de Chavantes. Quer saber mais? Quer mais detalhes? Entre em contato conosco. Vamos ter o maior prazer de entender vocês, né, Jean? Isso aí. De domingo a domingo. Você que mora fora do Brasil, mora em outro estado, mora em outra cidade, nós temos assessoria completa pra vocês, pra facilitar a compra de vocês. Somos especializados nisso aí, certo? Fé em Deus, pensamento positivo sempre. Quem tem Deus no coração, gente, não falta nada. Agradeço muito vocês. Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de drone e vem com a gente. Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos! Segue o voo de drone e vem com a gente, meus amigos!